Fala galera, beleza? Bem-vindo aí pra mais um vídeo do canal Rodada 16. A gente tá aqui no ranking dos capitães para a rodada. A gente pode observar que o pessoal tá indo firme aqui no Bruno Henrique e Arrascaeta. Tem o Hulk correndo por fora, Arthur e Gilberto. Uma galera aí top aí dos capitães. E a gente vai passar aqui também nos mais escalados por posição. A gente observa aí que os meias mais escalados é Arrascaeta pra Shed e Ederson. Fique comigo no vídeo até o final que a gente vai tá montando aí três times. Tiro curto com três defesas diferentes e dando uma alternada ali nos jogadores de meio e ataque. E galera, primeiro recado aqui. Siga a gente, se inscreva aí também no Telegram. Eu atualizo meus times pelo Telegram ali por volta de duas horas ali antes do mercado fechar. Tem o nosso time de valorização aí, o PEL Clube 3, que é top 9 na Liga Patrimônio Nacional. O time tá aí com mais de 268 cartoletas. Esse time tá top demais. Link aí na descrição. Acesse aí e se inscreva também no Telegram. E galera, já aqui no Cartola FC, a gente vai passar aqui pelos jogos da rodada. E eu vou dar aqui as minhas cinco opções de SG para a rodada 16. E galera, na rodada 16, a minha primeira opção de SG é o time do Red Bull Bragantino, que pega um Juventude aí, que é um time bem fraco ofensivamente. Minha segunda opção, Flamengo jogando contra o Sport. Flamengo, inclusive, que tá fazendo um bom jogo nesse momento aqui na Copa Libertadores. Então, é um trio de ataque ali poderoso, com a Rascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Sendo que, nesse jogo, o Gabriel não vai jogar que foi expulso. Zicou total aí na última rodada. Mas aí tem o Michael, que deve ser o titular, também é um bom nome para estar se apostando. Aí, depois, tem aqui um jogo que a gente pode apostar para os dois lados, Corinthians e Ceará. Eu dou um leve favoritismo para o Corinthians, mas pode ser um 0x0 aqui também. E aí, pulando aqui, um quarto SG do Bahia, jogando em casa, buscando a vitória aí. Quer se reabilitar no campeonato e pode estar aí saindo uma mitada do Giba Gol, que aí a galera também tá confiando bastante nele. E, por fim, o América Mineiro jogando com a Chapecoense, o pior time do campeonato. Tem o Ademir aí, que vem marcando gols aí nos últimos dois jogos. Creio que seja o batedor de pênaltis também. Então, esse aí é o meu último SG, que eu apostaria para a rodada. Sendo que todos os SG's são possíveis. Tendo a última rodada que o Inter, que tudo indicava que ele seria goleado ali, pelo menos, em mínimo uns três, ele foi lá e meteu 4x0 no Flamengo. Então, quem tiver mais time, o improvável, aquele 1% também acontece. E, pessoal, nosso primeiro time tiro curto aqui, a gente vai com a defesa do Bragantino, que eu acho um time super favorito, vai ser bem escalado. Pra Chedes e Arthur, tentando buscar gol e assistência no meio campo. Dobrando o Fortaleza, que joga em casa contra o Santos, o Edson, um ótimo jogador aí. Jogou poucos minutos no último jogo. Poderia ter feito até uma assistência para o Pikachu ali no último minuto, mas o Pikachu deu uma limpada ali no zagueiro e ele que deu a assistência. Com poucos minutos, já fez mais de dois pontos, média básica excelente. Pode participar ali de gols e assistência. Pode dar uma mitada. E o Pikachu, a gente espera aí dele, gol e assistência. E ele também pode ser o batedor de pênalti do Fortaleza, caso o Elton Paulista não esteja em campo. E tem aqui o Robson, que está iluminado aí nos últimos jogos, sempre guardando o dele. E, por fim, Bruno Henrique, do Flamengo. No caso aqui, a gente está indo sem o Arrascaeta, mas quem quiser fazer uma mescla aqui, fazendo uma dobradinha com o Arrascaeta, ou até mesmo triplicar aqui do meio pra frente o Flamengo, colocando o Arrascaeta, Bruno Henrique e Michael, seria top demais. E o nosso capitão nesse time aqui seria o Robson. Beleza? Vamos vender esse time aqui e vamos montar mais um time tiro curto pra vocês. E o nosso segundo tiro curto aqui vai com a defesa do Flamengo, Arrascaeta no meio campo, fazendo uma dobradinha aqui com o Bruno Henrique. Mais uma dobra do Atlético Mineiro, que tem um jogo muito difícil aí, o pessoal vai muito fugir aí do Atlético Mineiro contra o Palmeiras. Mas o Nacho está aí, ele sempre participa ali. Por pouco ele não é aquele homem que dá o passe ou aquele mesmo que faz o gol. Então ele está por pouco de dar uma mitada, deu uma caída, mas o potencial dele é enorme. Tem o Terence, que é um jogador multiscount, ele chega pra finalizar, sofre falta. Ele está sempre ali fazendo os cruzamentos do escanteio. Então ele tem um grande potencial todas as rodadas, principalmente jogando em casa. Esse jogo é fora, mas o Terence é um ótimo nome pra rodada. Ele tem aqui o Gilberto, nosso capitão, apostando aqui que ele possa se reabilitar aí, como os jogadores de meio campo. O Rodriguinho no último jogo aí fez uma pontuação legal. Tem a entrada ali do Muguin, que está dando mais uma vida ali no meio campo. Então eu acho que a partir dessa última rodada eu vejo uma crescente do time do Bahia. E jogando em casa, esse é o momento de tentar pegar um diferencial ali do Gilberto. Beleza? Esse aqui é o nosso segundo time tiro curto. Vamos vender essa bagaça aqui e vamos montar um outro time tiro curto. E galera, o nosso terceiro time tiro curto pra rodada aqui será com a defesa do Atlético Mineiro, que é um time aí que eu vejo que a galera não vai muito, tanto no SG do Atlético Mineiro, quanto no SG do Palmeiras. Mas eu vejo aqui uma leve vantagem para o Atlético Mineiro por jogar ali em casa. Tem o Hulk ali e o Zarate fazendo uma dobra ali do meio. E ataque, fazendo também outra dobra aqui com o Praxedes e Arthur. Estou indo com o Rodriguinho, uma possível assistência, o gol, e ele também tem o pênalti. Talvez ele, se tiver um pênalti, talvez até mesmo o Gilberto bata. Porque ele já está aí a vários jogos sem fazer o gol, então talvez o Gilberto possa estar batendo o pênalti. Mas eu vou focar aqui no Rodriguinho para fazer uma pontuação legal aí, participar dos possíveis gols que o Bahia possa ter nesse jogo. E o nosso capitão aqui ousado é o Ademir, que pega uma Chapecoense que vem imitando aí atacante rodada a rodada. Então quem sabe o Ademir aí não possa marcar aí um ou dois gols numa Chapecoense. Tem o pênalti também ao seu favor. Eu vejo ele como um capitão diferenciado para a rodada. Beleza? E galera, se você não joga o Rei do Pitaco, tem um link aí na descrição, o link de convite. Baixa por esse link aí, também ajuda o canal. E também vou mostrar um time meu lá para a Liga Pichincha, lá no Rei do Pitaco. Galera, esse aqui é o meu time para o Rei do Pitaco, para a rodada 16 da Liga Pichincha. Eu vou com a defesa do América Mineiro. Arrascaeta, David Teran, Sprachedes. Dobrei o América Mineiro ali com Ademir e Fabrício. Fabrício para mim é um ótimo jogador ali, uma média básica excelente. Se fazer um gol ali vai passar dos 10, 12 pontos. Então é esse tipo de jogador que a gente está procurando. E o Ademir, pelo que eu já expliquei anteriormente, é um ótimo nome para a rodada. E aqui o Bruno Henrique, para não perder a metade do Flamengo contra o Esporte. Beleza? E outra coisa, galera, não deixe de se inscrever no canal. Vamos bater aí os mil inscritos em breve. Acho que falta aí cerca de 13 pessoas aí para... 13 inscritos para a gente bater os mil. Cara, o que começou esse ano aí só com um sonho, uma expectativa de não ter um crescimento assim e bater os mil esse ano. Graças a Deus vamos bater aí antes do final do primeiro turno. Só tenho a agradecer a vocês. Obrigado e vamos que vamos mitar na rodada 16. Beleza? Fui! Fui!